Através de uma ação desenvolvida aqui pelo BOSP nessa última sexta-feira, através de uma delegacia da Draco, a gente conseguiu revisar a prisão de 7 pessoas de 9 que vieram sendo investigadas por atuação em fluxo de trato de drogas na região de Esmeraldas e em Contágio. Na verdade, esse grupo era uma família que, liderada pela mãe de 50 anos de idade, aproveitou o seu vínculo familiar e montou uma associação criminosa, contando com o seu filho, a sua filha, germo, sobrinho, entre outros. Esse pessoal vendia cocaína e crack no bairro do Mavir, em Esmeraldas, e também são investigados na região por cometimento de outros crimes mais graves. O prontuário já é extenso, com crimes de tráfico de drogas, tentativa de obsídio, corte ilegal de arma de fogo. Com isso, a Polícia Civil, a gente consegue retirar esse grupo de circulação com 7 pessoas presas e mais duas ainda a serem capturadas. Legenda Adriana Zanotto